A importante vitória em Valongo a meio da semana foi uma das mais convincentes da juventude, passando-se fora do seu pavilhão na 1ª Divisão. Que fatores ajudaram a essa exibição e ao resultado? Claramente que o fator mais decisivo foi a união da equipa. Foi a consistência, foi conseguirmos acertar com aquilo que eram os processos, a confiança foi determinante e depois o decorrer do jogo fez com que a felicidade também estivesse do nosso lado, mas acima de tudo a competência. Fomos muito competentes e acho que só este resultado podia ser o desfecho final deste jogo. Nós estávamos bem preparados para o jogo, já tínhamos analisado bem a equipa de Valongo e já é uma equipa que nós já conhecemos, já tivemos muitos jogos contra e portanto é sempre mais fácil trabalhar contra uma equipa que já conhecemos e temos uma análise mais aprofundada. Claro que os adeptos tiveram um enorme peso na vitória, conseguimos fazer do Valongo a nossa casa, sentimos o apoio dos adeptos e esperamos que eles nos continuem a apoiar e a marcar a diferença. Três vitórias em cinco jogos no campeonato até o momento estão a separar as expectativas para este início de prova? Não, do todo. Nós pensamos sempre jogo a jogo, não criamos grandes objetivos a médio e longo prazo, porque queremos trabalhar todas as semanas para que possamos sair vitoriosos de todos os jogos. Claro que apanhamos também no primeiro jornal do Benfica, que está muito forte, tal como o próximo adversário, mas acho que os pontos se enquadram perfeitamente naquilo que é as nossas expectativas. É assim, nós entramos com as expectativas de tentar fazer o nosso melhor e conseguir fazer uma época mais segura e melhor que a passada. Penso que estas três vitórias são um reflexo do trabalho, que já há de um ano, também esta consistência que vamos ganhando por já ter a experiência do ano passado na primeira divisão. E portanto, não posso dizer que estou surpreendido por termos conseguido as vitórias, mas temos que continuar a trabalhar para o conseguir assim fazer até ao final. O próximo adversário é o Sporting, que tem quatro vitórias nos quatro jogos desportados, mas sentiu algumas dificuldades para vencer na quarta fase em São João da Madeira. É possível aproveitar o bom momento a Juntudo para conseguir pela primeira vez tirar pontos a uma equipa de topo? Acima de tudo, perceber que o coletivo do Sporting tem um grupo de jogadores fantásticos, tem uma equipa técnica na qual conhecemos e reconhecemos muito o valor, já há muitos anos para cá. E acima de tudo, perceber também que o Sporting tem um objetivo a longo prazo, diferente do nosso, mas que ninguém duvide que o objetivo no próximo jogo deles é igual ao nosso, é ganhar. Queremos os três pontos tal como o Sporting quer. Claro que assentar o trabalho em cima de vitórias dá-nos mais confiança, mas temos de ter noção da realidade, da dificuldade que vamos ter no jogo, mas também de certeza que o Sporting terá dificuldades em nos encarar aqui na nossa casa. O nosso foco será esse, será tentar dar o nosso melhor e tentar ficar com os três pontos cá em casa, com uma casa que esperemos que esteja cheia, como tem sido até ao momento. E, de facto, sabemos que o Sporting é uma excelente equipa, que nos vai criar muitas adversidades, mas vamos tentar trabalhar e dar o nosso melhor para conseguir o melhor resultado possível. Na época passada para esta assiste, o maior apoio dos adeptos com a mais gente nos pavilhões, e onde o apoio tem sido fundamental para ajudar a juventude, como se viu, por exemplo, no jogo frente à Ação Joanaense e em Valão. Para a equipa é essencial e ajuda a ter esse apoio durante os jogos? Para nós é determinante, não é essencial, é muito, muito importante. E eu digo isto desde que cá cheguei, que nós temos de criar aqui uma onda amarela à nossa volta e temos conseguido isso, felizmente. Os adeptos estão conosco, os adeptos vão em massa fora, se calhar somos das equipas que têm levado mais adeptos fora, e para nós é mesmo determinante que eles estejam conosco. Continuam a acreditar, nós não éramos melhores nem piores com o seu antes resultado, porque nós prometemos, é muito trabalho, ou acho que eles veem isso nos jogos, eles estão conosco sempre e nós vamos estar com eles também. Claro, sem dúvida. A presença dos adeptos é muito importante, nós sentimos o apoio lá dentro e superamos-nos com eles. Claro que tentamos sempre dar o nosso melhor e realizar boas exibições também para os conquistar e conseguir que permaneçam e que continuem a encher a nossa casa. e também dos campos visitantes, como têm sido, e claro, com eles tudo é mais fácil.